Eu vou mandar um papo reto pros gordinhos Se liga aí galera nesse recadinho Quando ele chega, olha só o seu corpinho De costa vira, vai mostrando o seu reguinho De costa vira, vai mostrando o seu reguinho Vai, desce gordinho, sobe gordinho E vai mostrando o seu reguinho Desce gordinho, sobe gordinho Ele pede os pontinhos Desce gordinho, sobe gordinho E vai mostrando o seu reguinho Desce gordinho, sobe gordinho Ele pede os pontinhos Eu vou mandar um papo reto pro gordinho Se liga aí galera nesse recadinho Quando ele chega olha só o seu corpinho De costa vira vai mostrando o seu reguinho Desce gordinho, sobe gordinho e vai mostrando o seu reguinho Desce gordinho, sobe gordinho, ele pega três pontinhos Desce gordinho, sobe gordinho e vai mostrando o seu reguinho Desce gordinho, sobe gordinho, ele pega três pontinhos Ele pega três pontinhos e o bem gordinho que pega até mais Ai, cuidado pra mostrar seu reguinho aí Vambora, sim, sim Desce gordinho, sobe gordinho E vai mostrando seu reguinho Desce gordinho, sobe gordinho Ele pega três pontinhos Desce gordinho, sobe gordinho E vai mostrando seu reguinho Desce gordinho, sobe gordinho Ele pega três pontinhos Sim, vai Hop